Sou Brian, boa noite. Final dos Ezerards de 2013. Como é que correu? Correu como esperava que acontecesse? Correu, eu acho que correu. Melhor que eu esperava. Correu muito bem, com um grande público a desfrutar os nossos espetáculos. Foi um grande trabalho, mas um trabalho que dá-me muita satisfação. Foi um grande prazer ouvir os resultados e as cantoras a apresentarem a música. Para mim correu muito bem. Obrigado. Foram muitos os concertos ao longo destes dez dias. Qual foi aquele que o marcou mais? Oh, essa é uma pergunta muito difícil para dizer. Para mim o Mozart Rectum foi muito especial porque era uma coisa diferente, uma coisa nova no festival. Mas todos os concertos de maneiras diferentes foram muito especiais. E o público adriu sempre? Eu acho que sim. Espero que sim. E para o ano? Está de novo já pensado o novo Ezerard? Estou sempre a pensar. Eu acho que agora eu vou descansar algumas semanas e depois começar em setembro a planear a próxima edição. Já a próxima edição. Exatamente. Muito obrigado e parabéns pelos Ezerardos. Obrigado. 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 Obrigado.